E fala pessoal, beleza? Estou gravando vídeo pra vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já vai se inscrevendo aqui na bagaça deste canal e já vai compartilhando para todos os seus amigos, o canal está crescendo e eu conto com a sua colaboração. Se inscreveu? Botãozinho aqui embaixo, rápido, fácil e indolor, não vai doer nada a sua inscrição e eu vou ficar muito feliz também, tá bom? Quero mostrar pra vocês três coisas novas de itens de coleção aqui que eu acabei pegando pra minha coleção, tá bom? Então, três álbuns do Black Sabbath, ok? Mais especificamente da época do Tony Martin, tá? Eu estou falando de três álbuns como, por exemplo, o Forbidden, tá aqui pra vocês, Forbidden, o Tear, difícil achar esse álbum aqui, do Tear e o Headless Cross, tá aqui pra vocês também. Três fases do Tony Martin, tá lacradinho aqui, vou abrir pra vocês. É aquela coisa, né, pessoal? Muitas pessoas falam assim, Black Sabbath é Black Sabbath apenas com Ozzy e um pouquinho ali com o Dio também, certo? Algumas pessoas preferem até mesmo com o Dio do que com o Ozzy Osbourne, certo? Mas assim, eu acho interessante a fase do Tony Martin também, ele gravou cinco álbuns, certo? Ele gravou o Tear, ele gravou o Cross Puppers e o Eternal Idol, se não me engano. Acho que o Eternal Idol também é ele que gravou, certo? E aqui, vou abrir um pra vocês aqui, tá lacradinho, bonitinho. Cara, eu não sei se esses álbuns aqui, eles são aqueles de Pippin' Vittu, tá? Mas tá muito bem feito, muito bem construído. Abrindo aqui, ó. Tá abrindo aqui pra vocês, ó. O Headless Cross, aquela cruz bonita. Olha, gente, aqui, ó, abrindo. Esse aqui é pela Dio, L, é IRS, 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 IRS Metal. Esse aqui, Universal City, não fala especificamente aonde que é, certo? Mas vou tirar o encarte aqui pra vocês. Olha aqui, Black Sabbath. Ok, o encarte aqui é praticamente inteiramente branco, certo? Ok? Inteiramente branco com as músicas aqui do álbum. Esse aqui é de 89... 89. 90? 89. Especificamente esse aqui de 89, certo? Vamos abrir o outro pra gente visualizar também. Vou deixar o Tear por último, que eu acho muito bonito o Tear, certo? Não é o Tears for Fears, mas... Deixa eu abrir aqui. O Forbidden também, com o Tony nos vocaizinhos. Aqui, ó. O Forbidden. Tá aqui pra vocês. Muito bonito o encarte. Esse aqui é pela EMAI, tá? É... Made em Brasil, mas é pela EMAI. Cara, que bonito. Olha isso aqui. Olha essa imagem aqui, sensacional. Sensacional essa imagem aqui dos integrantes da banda. Olha só a composição. Que legal, cara, que eles fizeram. Uma composição muito interessante. Muito bonita, tá? Muito bonito mesmo. Tá aqui pra você... Ah, e ele mostra aqui também, ó. O Heather's Cross, o Tears, o Cross Purples e o Cross Purples Live. Né? Depois o Forbidden, que se não me engano é o penúltimo álbum do Black Sabbath, se não me engano. Depois é o 13 lá, né? Tá aqui pra vocês o Forbidden. Aí, ó. O encarte é isso, tá, gente? O encarte é isso, ó. É isso aqui. Abriu desse jeito assim, bonitinho. E abriu desse outro jeito aqui as músicas. E aqui também tem a questão, um fala sobre... Onde foi gravado, essas coisas, né? Eu gosto muito de ficha técnica, galera. Eu gosto muito de ficha técnica, o que eles usaram, que bumbo que usou, que microfone que usou, essas coisas. Ah, tem a ficha técnica aqui, ó. Power Street Studio, Liverpool, tá? Mixado, Range of Fire, UK... Ah, legal. Ilustração... Os sons todos pelo... As letras pelo Tony Martin, tá? Essa ficha técnica é sempre interessante. Que eles mostram algumas coisas relacionadas aí do que a banda fez, ok? E por último, não menos importantinho, vamos de Tyr, tá? Gosto muito desse álbum, acho muito... Ouvi bastante ele pelas plataformas digitais. Eu acho ele bacana. Eu gosto dessa capa meio celta que ele tem. Aqui, ó. Eu acho muito bonito essa capa meio celta. Que eles fazem até, ó. Por dentro também, bem... E o encarte, ó lá, ó. É branco por dentro. Aqui também tem todo um contexto meio celta, meio... Né? Não chega a ser viking, né? Mas tá aqui, ó. Todo o contexto por trás, cara. Bacana! Deixa eu ver aqui... Heaven Black... Cara, não tem a ficha técnica. Ah, não. Tem aqui no começo. A ficha técnica tem aqui no começo também. Falando um pouquinho aqui. Né? O Tony... Tomi Ayomi. O Tony Martin. O Crossey. O Neil. O Neil Morine. No baixo. As letras pelo Tony Martin. Os arranjos pelo Black Sabbath. Em 1990. Tá? Você vê que o Tony Martin era um grandíssimo compositor aí também com relação às letras. Tá bom? E é isso, pessoal. Consegui esses três álbuns aqui do Black Sabbath pra vocês aí. Era um pouquinho difícil de achar. Acabei achando aí. Consegui pegar e tá aqui mais novo na minha coleçãozinha. Certo? Então é isso. Não deixe aí de se inscrever no canal. Compartilhar pra todos os seus amigos. Sempre fazendo vídeo aqui. Falando sobre heavy metal. Indicando um álbum. Essas coisas todas. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.